Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Olimvon, este é o canal Certec Manutenção. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, o seguinte, esse vídeo vai ser, acredito que o último vídeo de 2016, né? Queria trazer, eu queria dividir para vocês uma experiência que eu estou passando nesse final de ano, que eu acredito que vai ser relevante e importante para as pessoas que gostam de drones e de aeromodelo. E também contar mais algumas novidades e falar sobre algumas metas que o canal, né? Que eu espero alcançar agora, nesse ano que está entrando aí, neste ano de 2017. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, todo especial, ao meu amigo Rony. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque eu acredito que eu não vou pronunciar corretamente. Então eu vou deixar escrito aqui o nome e o sobrenome dele, né? Eu acredito que o sobrenome dele tem alguma coisa a ver com a descendência dele, que é japonesa. Para quem não sabe, o Rony, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, ele é brasileiro, mas atualmente ele mora no Japão. E ele é um dos maiores especialistas quando o assunto é case mode. Para vocês terem uma ideia, ele participa anualmente, né? De todos os campeonatos de case mode que acontecem no mundo afora. Ele participa e já tem ganhado vários prêmios. O cara é muito fera. Ele manja demais quando o assunto é case mode. Ele tem um canal aqui no YouTube, mas está desatualizado. Eu já cobrei dele que atualizasse o canal, porque é um assunto que interessa muita gente, inclusive eu. Eu gosto demais. Modificação de gabinetes, modificação de computadores em geral. É muito bonito. Para quem gosta, cara, é muito bom. E ele é especialista, campeão mundial, já participou de vários campeonatos. Enfim, além de tudo isso, o cara é BR, né? Quem nos dá aquele orgulho. Ele tem conta no Instagram, tem conta no Facebook. E ele posta lá os projetos que ele está fazendo. E chega a dar uma dor no coração. Quando ele mostra o hardware que ele recebe para fazer a modificação. Cara, é muito top. O trabalho do cara é profissional. Eu vou deixar as redes dele aí para vocês darem uma conferida. E esse agradecimento é por essa camisa bonitona que ele enviou para mim. Essa camisa veio lá do outro lado do mundo, lá do Japão. Demorou aí quase 50 dias para chegar, né? O que é que nós vamos esperar do Brasil. E eu fiquei até bonitão nessa camisa. Deixa eu baixar a câmera aqui um pouquinho. Agora ficou melhor. Fiquei até bonitão na pola, né? Gostei. É muito bonito. Eu tenho uns dizeres aqui atrás. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado, meu xará, pelo presente, pelo carinho. Certo? E vamos dar continuidade ao vídeo. Referente ao problema que eu estou enfrentando agora, nesse finalzinho de ano. A situação que eu estou vivenciando vai servir para ajudar muitas pessoas que estão pensando em importar um drone ou um aeromodelo, mas não querem comprar aqui no Brasil. E viram os preços de sites do exterior, da China ou de qualquer outro país. E lá o preço é um pouco mais convitativo. E eles estão pensando em adquirir um drone profissional. Eu já mostrei aqui no canal uma série onde eu venho montando um drone usando a controladora APM. Agora estou montando um outro drone usando a NASA, comprando as peças separadamente. Para quem está nessa modalidade de montagem, comprando as peças separadamente para depois montar o seu aeromodelo, montar o seu drone, por enquanto, isso que eu vou falar não vai lhe atingir no momento. Atingirá mais as pessoas que compram um drone comercial já pronto. Exemplo, um Phantom, um Phantom 3, um Phantom 4, ou então, quem sabe, um Mi Drone, ou tantos outros modelos que existem aí no mercado. Então, para as pessoas que estão pensando em comprar drones no Nipe de um Phantom 4 ou de um Mi Drone, vocês têm que se atentar para algumas coisas. Primeiro, você tem que estar ciente de que quando você comprar o seu produto lá no exterior, quando você importar o produto, o produto vai ser retido pela Receita Federal. Você vai ter que apresentar NG, CPF, anota e comprovantes dos valores que você pagou daquele drone, daquele equipamento, certo? Você vai ter que especificar para a Receita Federal quais os fins que você dará àquele equipamento, se serão apenas fins recreativos ou se você pretende usá-los comercialmente. Se for para fins apenas recreativos, você terá mais facilidade de importar esse equipamento. Se for para fins comerciais, aí é um pouquinho mais complicado que não é assunto para esse fim. A Receita Federal vai pegar todos esses documentos e vai taxar o seu produto em 60%. Isso mesmo, 60%. E se o seu Estado cobrar ICMS, além de 60% que você pagará da Receita Federal, incluindo o valor do produto mais o valor do frete, você ainda pagará caso o seu Estado cobre o ICMS. O meu Estado, felizmente, não cobra ICMS, mas Estados como Minas Gerais, por exemplo, eles cobram, se não me engano, 18% de ICMS. Então, se você é de Minas e está querendo importar o drone, prepare-se para pagar 60% do valor do produto juntamente com o frete, mais de 18% de ICMS. Além desses valores que você vai ter que pagar, você não estará apto ainda para ter o drone em mãos e usar. Uma vez importando, passando pela Receita Federal, a Receita Federal enviará esse seu equipamento para a Anatel. Sim, senhoras e senhores, você terá que homologar o seu equipamento junto à Anatel. É um processo bem burocrático, é um processo bem chato. É aquele tipo de processo que é tão chato, é tão complicado de fazer, que desanima qualquer pessoa para fazer. Eu digo isso porque eu estou passando por essa experiência. E em vídeos futuros, lá para 2017, se tudo que eu estiver fazendo der certo ou der errado, eu vou trazer para vocês aqui as curiosidades. E você tem que ir lá, tem que apresentar uma cópia do manual do produto, uma cópia do FCC, que é umas informações técnicas, que você tem, depois que você possui a ID do equipamento, tem um site que você pega essas informações, você tem que enviar essas informações. Você tem que especificar quais os fins você destinar para aquele equipamento, né? E se vai ser comercial, se não vai ser comercial, apresentar outros documentos que ele pede e pagar uma taxa anual de R$200,00 para poder ter um equipamento aqui no Brasil. Senhoras e senhores, ser brasileiro não é fácil, né? Ter acesso à tecnologia no Brasil é bem complicado. É complicado, né? É complicado. Eu até entendo, por certa parte, toda essa exigência e toda essa burocracia, porque, afinal de contas, trata-se de um equipamento que vai voar. Trata-se de um equipamento que, se cair, ele pode causar danos materiais e danos físicos. Então, né? Esse equipamento precisa estar regulamentado, devidamente homologado. A pessoa que vai usar esse equipamento precisa ter as devidas habilidades, né? Para controlar o equipamento. Então, por certa parte, eu acho justo que tenha toda essa burocracia. Caramba, cara, toma uma conselho nesse nariz. Será que conselho no nariz é porque eu vou exceder dinheiro? Manda uma conselho aqui em cima. Caramba, o nariz ficou até vermelho. Você já viu o nariz de preto ficar vermelho? Mas eu vi o picó. Mas continuando, para conselho. Continuando. Eu acho justo, né? Toda essa burocracia em torno disso aí. Porque, veja bem, se a pessoa que está controlando o equipamento não tiver as devidas habilidades, e esse equipamento, e a pessoa também não tiver noção de voar com o equipamento em uma área aberta, longe das residências, né? Nunca, em hipótese nenhuma, por mais habilidade que a pessoa tenha, nunca vá sobre pessoas, né? Aí, mesmo assim, a pessoa corre esses riscos. Se a pessoa não toma essas noções de que aquele equipamento pode machucar alguém, aquele equipamento pode trazer um dano material, né? E você pode se complicar, você pode até ir preso, né? Ou ser processado, pagar indenização, enfim. É uma coisa que você precisa pensar, você precisa colocar na balança, entendeu? E essas burocracias que o governo inventa, de certa parte, né? Eu acho correto, porque tudo tem que ser fiscalizado realmente, para que as pessoas não saiam por aí fazendo loucuras, besteiras e tolices. Então, eu acho justo que, de certa parte, que existem essas burocracias. Aí, você vai decidir, né? Se você vai ter saco e vai ter grana para passar por essas burocracias, para poder ter o equipamento em mãos. Está chegando para mim um drone da marca Xiaomi, né? É o lançamento da Xiaomi, é o Mi Drone. É praticamente, praticamente, um drone aí próximo do Phantom 3, né? É mais ou menos um Phantom 3 da Xiaomi. É um drone, é um ótimo custo-benefício. Ele tem uma câmera muito boa, pelo menos é o que dá para se ver nos reviews que a gente vê na internet. Ele é bem bacana e eu estou trazendo ele para o Brasil, mas foi parado na Receita Federal. Eu já enviei os documentos, os fiscais da Receita estão avaliando. Eu nem sei ainda, eu não sei ao certo ainda quais os valores que eles irão cobrar. Então, eu vou ter que pagar a tributação de 60% em cima do valor total e também eu vou ter que homologar esse drone. Eu já dei entrada no processo de homologação junto à Anatel, né? Já paguei o boleto referente a essa homologação. Estou esperando agora o contato, os fiscais lá da Anatel analisarem a minha proposta e daí decidirem se vão homologar ou não. Eu estou esperando as respostas e vou deixar vocês atualizados aí de todas as informações, porque quando isso aconteceu comigo, que eu fui atrás das informações, encontrei pouquíssima coisa aqui na internet falando sobre o assunto, porque também é algo novo, né? Essa questão de drones se popularizou há poucos anos, né? Acredito que de uns dois anos para cá foi que os drones se popularizaram assim. Então, é tudo novo para o governo brasileiro, né? As medidas ainda, as portarias, as leis, enfim, os decretos ainda estão sendo feitos. Ainda existe muita coisa vaga, não tem muita informação precisa, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição alguns links, tanto da Anatel, quanto do... um vídeo que tem da agência... é... agência... agência de aeronáutico, Gabriel, alguma coisa assim. Eu vou deixar os links aqui na descrição, se você quiser saber mais alguma coisa sobre isso, né? das regulamentações, né? E... de... a questão de... de... tipo, assim, uma carta para você... uma carta de piloto para você poder pilotar o drone. Eu vou deixar essas informações linkadas aqui na descrição, vocês deem uma olhada. E... irei atualizar vocês dos procedimentos. E assim que tudo estiver feito ou não feito, eu volto para falar o que aconteceu. É... se tudo ocorrer tranquilamente e eu receber o drone, logicamente eu vou fazer um review aqui. Vou mostrar para vocês, vou mostrar como é que usa, como é que controla, né? Vou mostrar os prós e os contras. Espero que tenha mais prós do que contras. E... vou mostrar o passo a passo, vou ensinar para vocês. Porque pode ser que tenha alguém que esteja... esteja querendo importar e não saiba como é o processo de homologação. Vou mostrar o processo certinho, para que vocês... é... também possam fazer isso. Uma dica muito importante aqui, é para as pessoas que estão querendo importar um drone, Nesse nível, um drone profissional, é que... No site que você for comprar, atente-se para a modalidade de frete. Eu já recebi outros drones aqui, já mostrei no canal, por exemplo, recebi um CIMA... É... Há dias passados, que eu mostrei dois vídeos do CIMA aqui no canal, e vou receber um outro CIMA... É... tanto é que ele já foi liberado sem tributação, né? Aí, a gente pode pensar, poxa, por que esse CIMA foi liberado sem tributação, E esse... e esse... e esse... e esse midrone foi tributado, eu estou... eu estou precisando homologar. 70% dessa culpa foi da modalidade de frete, né? Eu já tenho falado aqui no meu canal, Torno Retiti. Se você quer importar alguma coisa, né? É... saiba que a pressa é inimiga da perfeição quando o assunto é importação. Então, nunca escolha a modalidade de frete e expresso, que são pelas empresas FedEx, EMS e DHL. Esse midrone está vindo pela DHL, né? Eles fazem... quando eles recebem encomenda lá no país exportador, que chega aqui no Brasil, né? Eles têm pessoas... pessoas que vão lá pra fazer o desembaraçamento alfandegário. Em outras palavras, eles vão desembaraçar... desembaraçar, né? Todos os protocolos, o meio de campo ali, pra que a encomenda seja liberada o quanto antes e entregue ao cliente. Então, quando o frete é frete expresso, é 100% de chance do seu produto ser tributado. Então, se você vai comprar um drone e a única modalidade de frete lá é frete expresso, não caia nessa que você vai ter aborrecimentos e dores de cabeça, como eu estou tendo. Ok? Escolha uma modalidade de frete que não seja expressa. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar. Mas, pode acontecer de você não ser tributado, como aconteceu com esses últimos dois drones aí da cima, que são praticamente do mesmo tamanho desse mi-drone, a caixa também é quase do mesmo tamanho, né? O drone da cima, eles não abriram a caixa pra ver, só passou no raio-x, viu que era um drone, mas os caras não tributaram, porque não tinha fiscais lá pressionando para que o produto fosse liberado. No caso do frete expresso, vai uma pessoa, né, da empresa que está tramitando com a mercadoria, fazer pressão para que o produto seja liberado o quanto antes e esse produto seja entregue ao cliente, né? No caso do frete comum, não. A encomenda vai chegar lá, em Curitiba, vai ficar no depósito, vai ser fiscalizada, como ainda a fiscalização lá é por amostragem, você pode ter a sorte dessa encomenda, não passar por essa amostragem, e o seu produto pode até não ser tributado. Eu já vi casos de pessoas que importaram o Fanta e não foram tributados, né? Mas, enfim, é muita sorte. Mas, nunca escolha uma modalidade de frete expresso, tá bom? Então, o vídeo está ficando longo, já vai para os 20 minutos, eu falo pra caramba. Queremos finalizar aqui. Eu quero desejar para vocês, né, um feliz ano novo. Espero que todos vocês, os sonhos de cada um de vocês que são inscritos aqui no meu canal, sejam realizados. Que o ano de 2017 nos reserve boas surpresas, né, nos reserve muito dinheiro no bolso, nos reserve muito trabalho, né, para que a gente possa fazer com que esse dinheiro vá para o nosso bolso, né, que todos os seus planos e projetos sejam concretizados, e se puder compartilhar aqui conosco os sonhos e projetos que foram concretizados, vai ser bacana, né? Eu gosto muito de ver as pessoas compartilhando coisas boas que acontecem com elas, e leí também uma novidade que em 2017 eu estou planejando um lugar mais espaçoso, um lugar mais adequado para gravar os vídeos e transformar no laboratório CETEC Manutenção. Eu vou mostrar para vocês toda a atualização desse meu cantinho, né, porque atualmente eu uso o quarto da minha filha, né, eu invadi o quarto da minha filha e estou usando o quarto dela atualmente. Mas tem um terreno aqui nos fundos de casa que tem um espaço bacana, eu já dei uma olhadinha no terreno e vai dar para eu fazer uma puxadinha e transformar no laboratório CETEC. E vai ficar um negócio muito bacana, a qualidade dos vídeos vai melhorar, né, os projetos irão fluir com mais rapidez, lá eu vou ter mais liberdade, voltarei a fazer as lives que eu fazia e parei, e vai ser muita coisa bacana em 2017. Eu estou preparando ali um material sobre manutenção de placas mãe, e eu tenho várias placas ali que eu pretendo consertá-las em 2017 e mostrar para vocês, né. O mês de janeiro eu vou passar nessa construção desse laboratório, né, e em fevereiro, no finalzinho de janeiro para fevereiro, nós vamos começar com tudo aqui no canal. Então, muito obrigado por esse ano de 2016, por tudo que nós passamos juntos, pelas conquistas, pelo aprendizado, pela troca de informação, pelo carinho, pela amizade, vocês são parte importante e fundamental da minha vida, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos compartilhamentos, muito obrigado por fazer comentários aqui, muito obrigado por ser um inscrito, muito obrigado por assistir na madrugada, porque eu sei que tem muita gente que assiste aqui os vídeos na madrugada, e é isso, eu tenho certeza que 2017 vai ser um ano muito bom para todos nós. Tá certo? Até o próximo vídeo, feliz ano novo, coma muito churrasco, beba vinho, tome refrigerante, coma farofa, e se tiver uva passas, coloque que uva passas é gostoso pra caramba. Falou, uva, até abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau, Legenda Adriana Zanotto